Bom dia, gente. A gente está aqui no sítio de seu Gerardo do Pires. Escuta os pássaros cantando. Gente, para ver este vídeo, se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe. E lá no canal de Vitor Savage tem vídeo novo que eu botei ontem. Bom, a gente está aqui na casa do seu Gerardo. Ele já está ali sentado. Vamos lá. Aqui é a casinha dele, de antigamente. Olha ele lá esperando. Ele tirou a barba, da outra vez ele estava barbudo. Bom dia, seu Gerardo. Bom dia. Está tudo bem, de saúde? Está, graças a Deus, não é? Hoje o senhor se preparou, não é? Tirou a barba, não foi? Não. Eu fui dar a barba, foi tirado também. Eu fiz o seu Gerinho. Aí tirasse ligeiro, foi? Não, foi tirado, tive o cabelo. Ela tinha tirado. Ela tinha me matado. Dá outra vez o senhor pegou o seu cabeludo. Mas é bonito, rapaz. E é? Barbona branca. E vai chegar o Natal aí nesses dias, não é? Vamos lá nos bichos, não é? Vamos lá no curral ver o rapaz treinando as vacas. Bora. Pode ir andando, viu? Seu Gerardo está com quantos anos, seu Gerardo? Fazer 77. 77. Faz uns sete meses que eu vim aqui, né? É por aí afora. É por aqui. Mais ou menos essa idade mesmo. Esse tempo. O que eu ia dizer, o que eu ia dizer? Uma vacinha nova, essa daí. E outras ali. Era, não era? Era novinha. Aí o dia vacinou. Aí quase morreu, todas as três. Uma vacina? Uma morreu. A mioquinha morreu. E o boi é uma taurea ainda. Tá, tudo está. Aí o dia vacinou. Ninguém nunca viu falar que matasse. E o dia morreu. E ela pode morrer. As outras idinhas. Tem um leite aqui. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. É cisma dela, é? É. Cheio para ali. E para... Ela já chega com leite, né? É bom de leite ela? É até boazinha. Acho que é uma vaca murchiça. Fica de uma vaca murchiça de Nelore, né? Não. O Nelore era aquela... Nelore e a vaca era aquela... É... Murchiça de... De holandês? Sim. O senhor está criando. Quantas vacas tem hoje o senhor? Entre bezerro e vaca? Que touro? Ai vaca são... São onze vacas. Onze vacas? Onze vacas. Onze bezerros. E onze bezerros? Tem. Tem uns a patada ali. Está até ali naquele outro porralho. Tem um bocado. Depois nós vamos lá olhar, né? Sim. Aí eu esqueci. Que raça esse touro é... É um beijo. Ele é puro? Acho que é. Comprei lá a januária. Deixa eu filmei daqui de perto. Bem mansinho, né? Não sei se falei errado. É... Estourão bonito. Aí tem muito bezerro dele para nascer? Tem bem uns seis. Fiz dele? Sim. Está no porral lá, né? É. Essas vacas aqui. Essas aqui estão tudo amorjadas. Essas aí. E tem quatro aqui. Tudo amorjadas. Quatro e cinco. No caso tem cinco, né? Amorjadas dele? É. Aí depois que nós damos uma olhada nessas vacas aqui. Aí depois vamos mostrar os filhos dele, né? É. Esse touro não tem venda para o senhor vender não, né? Por enquanto não. Por enquanto não. Porque eu estou filmando os animais no sítio. Aí tem gente que liga. Dinheiro e vende. Aí eu quero deixar bem claro que é do senhor criar. Normalmente não vende, né? No dia que for para o senhor vender, a gente faz um vídeo e o senhor vende, né? É. Porque eles quando vêem um touro bonito assim, fica tudo que a gente compra, sabe? Né? É. Aí o pessoal de fora, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Aí não estava à venda, gente. Agora quando for o dia que ele for vender, ele me chama, eu filmo aqui e os caras compram para reprodutor, né? É que ele é novinho. É novinho. É novinho e não vai crescer. Porque chega um tempo que tem que mudar de reprodutor, né? Ah, é. E eu vou mudar ele, porque ele está ficando muito pesado. A joca é pequena e ele está ficando muito pesado, pai. Ótimo. Está ficando pesado, né? Sim. Olha a vaca aí, mistiça aí. Essa daí também está mojada já dele. Está no meio que não está mojada já. Essa está mojada dele, né? Naquele dia eu perguntei se essa vaca tinha nome. O senhor não usa o nome das vacas, não, né? Não, se não tem nome, eu só chamo vaca. Só vaca mesmo, né? O nome único que tornou muito menino, mas eu... É. Gostou até 11 litros de leite nela. Foi a beijinha dessa daqui que morreu. O rapaz estava dizendo ao vaqueiro que hoje ela está 7,9 litros de leite numa tirada. Essa daqui é essa aqui. A beijinha dela morreu. Foi a miocinha. A beijinha do todo morreu. Morreu. Ela era a filha do touro. Essa aqui está uma mojada do touro. Essa aqui não tira uma mojada. Está uma patada, né? Pelo ubo. Essa daqui é uma patada. Só aquela que vai lá ainda tira, né? Tira. Aquela está uma mojada do touro também, tá? Essa ali, ó. Aquela ali tem uma beijinha enorme e já andou com ele. Já, né? A beijinha dele é uma beijinha enorme e já tirou o leite. Já tirou o leite, Tiago. É. Vamos arrudindo por ali. O nome dessa aqui é Paiabanca. Ah, agora achei uma com o nome, né? Deve ser melhor do que a outra para ter o nome, né? Essa daqui é... Essa daqui é... Baigada. Baigada. Deixa eu botar aqui para... Essa aqui é baigada. Já começou a aparecer o nome de vaca. Essa aqui é manga rosa. Manga rosa. E esse touro não vai dar um coiceiro não. Deixa eu ir para cá. Mas é estranho a ver a pessoa. E eu não comei com os cunhão ainda não, para agarrar com esse touro. Aí o capa pode comer três sacos de mica e ele joga lá embaixo, hein? O capa pode fazer o que quiser. Isso aí é um moncha. Aí deixa eu filmar aqui o senhor do lado aqui. Pega aqui o ângulo assim. Olha ele. De frente aí. Deixa eu pegar aí. Deixa essa vaca sair do meio. É, é um tourão bonito, hein? Comprido nesse touro. Comprido demais, né? Olha, do dia que ele for vender, nós vamos ouvir daqui. Bom, e esse touro eu acho que é puro mesmo, viu? Porque eu não entendo. Na verdade a gente não sabe, né? Quem é puro e quem não é puro, né? Ele já foi desmolchiado, não é já ele? Foi, já. É porque senão você fica judiando com os animais, né? É. Essa vaquinha aqui lavrada, essa aqui, ó. Como é o nome dela? Essa não tem não. Tem não. Mansinha também? É, mas... Só quem tira eu vejo que é um moninho, daí... Fica mais acostumado. Se eu chegar e tirar e for tirar, é capaz de ela não deixar. É, de jeito mesmo. Vamos passar aqui, peraí. Só dá um resumo aqui nas vacas de Seu Gerardo. Deixa eu só filmar aqui a bezerra porjando aqui. Vaca mimosa, e o ubo é bom. Essa aqui também é a mojada do touro. É. Esse piseiro aqui é... É filho do touro. É filho do touro esse aqui? É. Bem novinho, né ele? É, bem novinho. Gente, para ver esses vídeos, se inscreva no canal de Universo. Deixe o like e compartilhe. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui, para não ficar muito grande. O senhor podia vir aqui, para nós mostrar ali, e aí entra nos bezerros. Aí nós voltamos nesse bezerro aí, para fazer outro vídeo. Porque senão ele fica muito grande, o vídeo, sabe? Aí o pessoal não tem tempo, chega para almoçar nas pressas. Aí um vídeo tem que ser de 15 minutos abaixo. Aí nós já fazemos o segundo vídeo aí. É. Esse meu vídeo aqui, nunca deu... Está mojada já ou não? Está não, anda com tudo, não segura não. Segura não? Segura não. Vou encerrar ela para vender. É encerrar e vender, né? É a miocinha, não é tão boa. Não era? Isso aí tem raça com holandesa, né? É. Naquela dali. Isso aí está cirmado. Essa aí está dando leite ainda? Está. Já tirou o leite dela hoje? Já. E aquele maior lá? Como é o nome do maior? O maior lá é o garrote. Naquele dia não é lindo de garrote. A mancei ele para ser o boi da garrota. Esse aqui é o seu boi, não é? Não. Esse é o meu assim. É aquele de boi que é o leite. Mas botou o nome dele ou não? Não. Qual é o nome dele? Pintor. Pintor. Que era pintadinho, né? As patacadazinhas pretas. Vamos iniciar o próximo vídeo com os bezerros, né? Vamos lá. Gente, para ver esse vídeo, Dinho Universo. Pode se inscrever no canal e fique todos com Deus. E vamos para o próximo vídeo, viu? Vamos mostrar agora os bezerros. E vamos para o próximo vídeo com os bezerros. E vamos para o próximo vídeo com os bezerros. Obrigado.